Bom, vamos falar agora de uma lei que vale para todo o estado de São Paulo, viu? Motoristas legalmente responsáveis por pessoas com autismo, deficiência intelectual ou deficiência visual têm direito, a partir de agora, à isenção total do IPVA. Como que funcionava antes, pessoal? A lei só concedia essa isenção para motorista que tivesse algum tipo de deficiência e não pessoas que dirigissem para esses deficientes. Dá uma olhada. O dia começa agitado na casa da Ana e do Renato. Tem que fazer o café da manhã e deixar todo mundo arrumado para a escola. Eles são pais do Júnior e do Eduardo, que são autistas. E nessa rotina, a ajuda desse branquinho aí de quatro rodas é fundamental. O carro da família já tem muitos quilômetros rodados e ainda não deu para comprar um novo. Mas é essencial para o dia a dia das crianças. A nossa maior preocupação de estar tendo um meio de locomoção é para estar levando as crianças para poder fazer os tratamentos que eles precisam, né? para estar levando no médico, numa escola, porque a vida da gente, né? A rotina da gente é baseada em estar cuidando dele 100%, né? Então, o carro aqui em casa, ele faz parte da rotina diária, né? Do dia a dia da gente. Mas a família já pode fazer planos para trocar de carro. O incentivo é uma lei nova que está valendo em todo o estado de São Paulo. É que agora, quem é responsável por pessoas com autismo tem isenção total do IPVA. Antes, esse benefício só era concedido para os motoristas que têm algum tipo de deficiência. A determinação foi aprovada no mês passado e para conseguir a isenção do IPVA, que é pago pelos donos de automóveis anualmente, é preciso ser responsável legal por pessoas com deficiência intelectual ou visual. Outros impostos já eram isentos para pessoas com deficiência na hora de comprar um carro, como o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Este advogado, que não enxerga desde pequeno, vai se beneficiar da nova determinação. Segundo ele, não vai ser mais necessário entrar na justiça para conseguir o benefício. A redação anterior falava que a pessoa com deficiência teria que ser necessariamente o condutor do veículo, né? Para a pessoa com deficiência que seja condutora do veículo. E isso discriminava, por quê? Era discriminatório, por quê? Porque, como no caso, a lei ia tratar da pessoa com deficiência visual, deficiência intelectual, entre outras deficiências aí. É, pois é. Quem quiser solicitar a isenção, deve procurar Delegacia Regional Tributária mais próxima aí da sua casa, levando os documentos do veículo e o laudo médico que comprove a situação aí que dá direito a esse benefício. Então, prestação de serviço para você aí de casa. Pegado.